Ravel Cedês No meio da putaria o ruivinho estourou Todo arrumado só com as top do lado Superbóio afamado onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o ruivinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai, quem me quis assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a série, noite e dia No meio da putaria o ruivinho estourou Todo arrumado só com as top do lado Superbóio afamado onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Sou conhecido como o Léo Marques Pegador Alô pra mim, chegou o ruivinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Alô pra mim, chegou o ruivinho E parabéns pra você que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Amor falso não é aqui não, viu? Abruzou, acabou, pra quem esconder esse falsa amor Me entreguei, confiei, meu coração só se machucou Noites do teu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Plano B É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B Já faz tempo que eu não te via Eu estava tão feliz Maldito foi aquele dia Que você ligou pra mim Jurando que me amava Eu feito trouxa, acreditei Foi só ele te ligar Que o pé na bunda eu levei Plano B É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Quando ele não te atender Plano B É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B Alguém pra você liga Essa aqui é pra quem não aceita Seu plano medo de ninguém Já faz tempo que eu não te via Eu estava tão feliz Maldito foi aquele dia Que você ligou pra mim Jurando que me amava Eu feito um trouxa, acreditei Só fui ele te ligar Que o pé na bunda eu levei Plano B É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B É isso que sou pra você Alguém pra você liga Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B Plano B Música 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 Baby alô Tudo bem contigo Só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai, senta, senta Quem tu vai, que tu vai, que tu vai, senta, senta Quem tu vai, que tu vai, que tu vai, senta, senta Quem tu vai, que tu vai, que tu vai, senta, senta Vem meninas, sarra nos novinho, sarra na maloca, sarra nos novinho, sarra na maloca, sarra no novinho, vem Baby alô, tudo bem contigo, só liguei pra te avisar que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar, prepara meninas, sarra nos novinho, sarra na maloca, sarra nos novinho, sarra Palô Carlos Azevedo, prefeito de Nilo Bessanha, tamo juntos, que tu vai sentar, vai Os caras novinho, entendi Adoro, mano Relaxa, você tá na minha, eu também te quero, larga de besteira, nossa casa é sério Entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Hoje eu vou pra ir, que a noite tá fria, você tá sozinha, precisa de mim, pra mim te abraçar, pra mim te beijar Não faz riquinho, porque eu sei que tá afim, já tô travado, qual é a tua? Quem me falou, foi o teu olhar, quando o ruivinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério Entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Paulo Marcão, prefeito de Lençóis, tamo junto Entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Hoje eu vou pra ir, que a noite tá fria, você tá sozinha, precisa de mim, pra mim te abraçar, pra mim te beijar Não faz riquinho, porque eu sei que tá afim, já tô travado, qual é a tua? Quem me falou, foi o teu olhar, quando o cara nova apagou a luz Puxou, vida, vá Te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Faz o coração por ruim, viu? Vai, vai, vai Essa é pra beber e chorar Só porque virou sua ex, tanto faz, tanto fez Por ela era apaixonada, olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nessa ocorpião bonita ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava tua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nessa ocorpião bonita ela também tem coração É os que era nove, tem dia Só porque virou sua ex, tanto faz, tanto fez Por ela era apaixonada, olha aqui não tem um mês Você sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nessa ocorpião bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nessa ocorpião bonita, ela também tem coração Essa é mais doida do que queda do cavalo Outra vez a sua boca fala E o coração desmente E aí, como é que você se sentiu? Me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber Dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo Último pedaço Outro lado do fone de ouvido E esse coração aí Tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber Dirigiu por você Até sua casa Me conta quem vai dividir contigo Último pedaço Outro lado do fone de ouvido Quem sabe canta aí E esse coração aí Tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Todo mundo cantando Vai lá Vai lá Esse coração aí Tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Não precisa De um transplante Oh, vida difícil Essa é mais doída Do que queda de cavalo Oh, mulher bandida Um homem tão dependente Da mulher Que até pra levar cá Ele precisa dela Eu falo mesmo Alô, Bruno de Boipeba Tudo junto Parece um manequim Linda e sem coração Perfumada e arrumada Ela sai espalhando Ilusão Ela é mais que vício Ela te iluda e te engana Ela é louca na cama E mente falando o que ama O que ela tem de bonita Ela tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Mão de amor Mão de amor Vem, pode me iludir Mão de amor Mão de amor Eu te quero mesmo assim Mão de amor Mão de amor Vem, pode me iludir Mão de amor Mão de amor Mão de amor Eu te quero mesmo assim Mão de amor Mão de amor Ela é bem louca Ela é bem louca na cama E mente falando o que ama E aí O que ela tem de bonita Ela tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim E aí Vem, pode me iludir Eu te quero mesmo assim Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Vem, pode me iludir É os caras novas, brother Ravel se diz É os caras novas Entendi Qual o nível de carência De vocês hoje, menino O meu chegou ao 100% Sinto que faz parte de uma vida Nem tudo é alegria na vivência Vou monitorando minha mente Calculando o nível de carência 10% eu fico bem triste 20% lembro dos retrizes 30% vai batendo a saudade 40% aumenta mais 40% aumenta mais a minha vontade 50% começa a ligar 60%, 70% o coração dispara 80%, 90% não quer falar Chegou 100% começa a chorar Começa a chorar Me recordando dos encontros Vivo sofrendo pelos cantos A chorar A chorar Me recordando dos encontros Vivo sofrendo pelos cantos A gente passa a chorar A gente passa a vida toda procurando a pessoa certa pra amar 30% e 30% 30% vai batendo a saudade 30% vai batendo a saudade 40% aumenta mais a minha vontade 50% começa a batendo a saudade 50% começa a ligar 50% começa a ligar 60%, 70% o coração dispara 80%, 90% você não quer falar 80% começa a ligar 100% começa a chorar 50% começa a chorar 30% começa a chorar Me recordando dos encontros Vivo sofrendo pelos cantos A chorar A chorar Me recordando dos encontros Vivo sofrendo pelos cantos É os caras novos, entendi Seu meu velho é só flor Com você eu nem fiquei, mas já quero de novo A nossa história tá escrita, nem preciso esboço É coisa certa, é frase bruta, sem rima tonta Deixa eu ser seu plano pra toda sexta Ser tão importante quanto a saideira Ser sua balada, o dono da sua madrugada Se você me chamar de amor Eu largo tudo e vou, eu vou Se a gente fizer certo, eu juro que funciona Está seu nome, eu mudo pra te dar carona Se você me chamar de amor Eu largo tudo e vou, eu vou Tá tão na cara que nem parece verdade Estamos a um beijo da felicidade Deixa eu ser seu plano pra toda sexta Ser tão importante quanto a saideira Ser sua balada, o dono da sua madrugada Se você me chamar de amor Eu largo tudo e vou, eu vou Se a gente fizer certo, eu juro que funciona Está seu nome, eu mudo pra te dar carona Se você me chamar de amor Eu largo tudo e vou, eu vou Tá tão na cara que nem parece verdade Estamos a um beijo da felicidade Se você me chamar de amor Eu largo tudo e vou, eu vou Se a gente fizer certo, eu quero que funciona Está seu nome, eu mudo pra te dar carona Se você me chamar de amor Eu largo tudo e vou, eu vou Tá tão na cara que nem parece verdade Estamos a um beijo da felicidade Oh, trechonado sou Oh, trechonado sou É os caras nove, tem que Alô, que aqui tem produções Mané, produções, humorais, dimensões, tamo junto A briga foi feia, tá tudo terminado Por isso eu quero beber Só enquanto o boteco fecha Tô rodando a cidade, só então tá no banco do lado Nossa música tocando no som do meu carro Tá difícil de casa eu ser minha menina Tô procurando um poço na conveniência Tô precisando beber de emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando um poço na conveniência Tô precisando beber de emergência A bola tocando na capa na pinga Tá difícil de casa eu ser minha menina Ô, mulher difícil, brother É os caras nove, tem que Alô, que aqui? A briga foi feia, tá tudo terminado Por isso eu quero beber Só enquanto o boteco fecha Tô rodando a cidade, só então tá no banco do lado A nossa música tocando Quem sabe canta aí Tá difícil de casa eu ser minha menina Tô procurando um poço na conveniência Tô precisando beber de emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando um poço na conveniência Tô precisando beber de emergência Eu na capa na pinga Tá difícil de casa eu ser minha menina Tô procurando um poço na conveniência Tô precisando beber de emergência Ô, mulher que gosta de brigar, ô, rapaz Alô, Silvio! Ao abrir a porta Já me recebeu com mais sete pedras na mão O cara quando bebe não quer saber de conversa não Meu querido amor, ela quer confusão E aí, soltei os cachorros em cima dela Botei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mandei embora E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Quando eu escutei o para a porta E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Quando eu escutei o para a porta O amor da minha vida foi embora E aí, soltei os cachorros em cima dela Botei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mandei embora E aí, soltei os cachorros em cima dela E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Quando eu escutei o para a porta O amor da minha vida eu mandei embora O amor da minha vida eu mandei embora Foi embora Foi embora Volta, mulher Alô Mané Produções, o moral de lençóis O dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem loira, tem morena, dos olhos cor de mel Loco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulherada grita, dá que bancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o boi de chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o boi de chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão O dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem loira, tem morena, dos olhos cor de mel Loco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulherada grita, dá que bancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o boi de chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o boi de chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Música Tava tentando esquecer alguém que não esqueci Tava tentando não amar alguém que não Um amigo me falou E viu ela passar O outro te mandasse que não era eu Mas resolvi ligar E ela me atendeu E disse que achou alguém melhor que eu Traz aí pra mim o copo de uísque Com gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata Não tem esse que não chora Traz aí pra mim o copo de uísque Com gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata Não tem esse que não chora Tava tentando esquecer alguém que não esqueci Tava tentando não amar alguém que não Um amigo me falou Quando ela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata Não tem esse que não chora Música Legenda por Sônia Ruberti